Mãe de barriga? Mãe de coração? Não importa como tudo começou. O que importa é que a partir do momento que aquele bebê vem para o seu colo, uma nova vida se inicia para você. Uma menina se torna mãe quando ela ganha a sua primeira boneca. Ela ganha aquela boneca como se fosse o seu primeiro filho. Ela afaga, ela carecia, ela fica abraçadinha, ela dorme com a boneca, ela faz carinho na boneca. Todos os carinhos, todos os afagos, todos os aconchegos que nós fazemos para os nossos filhos quando eles nascem. Quando nasce o nosso primeiro filho, nós conhecemos o maior amor do mundo. Não existe maior amor do que esse. Até então, nós até imaginávamos, não é mesmo? Ah não, mas o amor que eu sinto pela minha mãe, o amor que eu sinto pelos meus irmãos, o amor que eu sinto pelo meu namorado, meu marido, meu parceiro. É um amor imenso, é um amor enorme. Quando nasce o nosso primeiro filho, aí sim, nós sabemos e nós conhecemos qual é o maior amor do mundo. E nesse momento, tudo se transforma. Todas aquelas lembranças que nós tínhamos da nossa mãe, ela retorna, ela volta. Eu lembro que quando nasceu minha primeira filha, que eu olhei para o bebê assim, a hora que a enfermeira colocou no meu colo, eu comecei a chorar. Olhei para minha mãe e falei assim para minha mãe, Mãe, eu te amo. Ela fez assim, eu sei. Eu sei o que você está sentindo, porque foi a mesma sensação que eu senti no momento em que você nasceu. Então, é um amor incondicional. Um amor que não tem como medir. E esse amor, ele é único. Ele é exclusivo. E quando a menina ganha a sua primeira boneca, ela tem na lembrança dela, ela pode até não saber exatamente como foi, né? Porque fica tudo gravado no nosso subconsciente. Mas quando nós ganhamos a nossa primeira boneca, é como se voltassem. Todo aquele carinho, todo aquele cuidado que a nossa mãe tinha com a gente, porque ela segura a boneca com cuidado, ela leva ela, ela cuida dela. Então, aquele alimentar que a gente fazia com a nossa filha, com o nosso filho, aquele de dar o alimento na boca, não é mesmo? Ela faz igual com a boneca. Ela também, quando você está alimentando, ela está alimentando a boneca também. Quando você está dando um banho nela, ela quer dar um banho na boneca também. Quando você está arrumando ela, fazendo uma chiquinha, ou até mesmo um carinho diferente, ela quer fazer o mesmo com a boneca. Então, a maternidade é uma coisa que ela já vem nos acompanhando desde a infância. E não tem como negar isso. E quando você vai tendo todos esses cuidados com o seu filho, a partir do momento que o nosso bebê nasce, nós mudamos totalmente os nossos conceitos. Então, tudo aquilo que até então era o mais importante, de repente tudo fica em segundo plano, né? E a maternidade, ela vem assim, ela vem tomar conta. Ela se torna assim o mais importante que tudo nesse mundo, que tudo nessa vida. E aí você tem aquela dedicação toda. Nessa dedicação que nós temos com a maternidade, nós nos esquecemos um pouco de nós. Nesse momento, nós também ficamos em segundo plano, nós também deixamos de ser o mais importante. As nossas vontades perdem peso e a vontade do bebê é o que conta pra nós. O bem-estar do bebê é o que conta pra nós. E nós esquecemos de tudo, até mesmo de nos arrumar. Mas quando volta essa vontade de nos arrumar, de cuidar de nós, são os nossos filhos que trazem essa vontade novamente. E isso ocorre quando eles entram na parte da escolinha, quando eles passam aí na escola, ali no maternal nem tanto, mas quando eles estão ali no prézinho, né? Que eles já entendem, já estão maiorzinhos, já estão com 4, 5 anos, 6 anos, dali pra frente, né? Então, quando tem uma reunião na escola, ou de dia das mães, ou uma reunião com as professoras, enfim, como é que essa criança, esse menino ou essa menina, traz de volta a nossa vaidade? Ela resgata a nossa vaidade. Porque ela vira pra nós e fala assim, mãe, vai bem bonita. E esse bem bonita não interpreta em mal. Porque pra uma criança, a mãe mais bonita é a dela. Assim como pra nós, o filho mais bonito é o nosso. E quanto a isso, não se discute, né? Então, ela não está preocupada em você ser a mais bonita das mães. No conceito da criança, a mais bonita das mães é a mãe que se arrumou. É a mãe que se preocupou. Que se cuidou pra ir pra essa reunião, ou pra essa festinha, onde ela ia comemorar o dia das mães. Que ela quer olhar assim? Ela quer olhar do palco, de onde ela estiver? Olha ali. Tá vendo aquela ali? Ela mostra pros amiguinhos. Aquela ali é a minha mãe. Porque ela percebe que você se cuidou. Você se preocupou. Você colocou a sua melhor roupa. Você arrumou o seu cabelo. Você fez a sua maquiagem. Passou o seu batom. Não importa qual tenha sido a sua maquiagem. Mas o cuidado em ficar bonita. Em se apresentar ali perante todos os amiguinhos do seu filho ou da sua filha. Se apresentar de uma forma cuidada. Exatamente. Porque eu quero que você entenda que a maquiagem, ela não é supérfluo. É um cuidado. É um cuidar. É um mostrar. É um mostrar pro mundo. Pros nossos filhos. Ou pra nossos familiares. Pros nossos amigos. É mostrar pra todo mundo que você está bem. Que você se cuida. Você se ama. Você se gosta. E quando você faz isso por você ou pelos seus filhos. Você está fazendo um bem enorme pra todos que estão à sua volta. Então aquela criança que ali, que ela queria que você fosse arrumadinha na festinha da escola. Que você fosse bonita. Quando ela vai casar, ela também pede. Tanto os meus filhos, os meninos, como as meninas. Quando marca a data do casamento. Qual é a primeira coisa que eles vêm falar pra mim? Mãe, você vai bem bonita, né? Mãe, que roupa você vai usar? Você já escolheu a cor da sua roupa? Mãe, faz uma maquiagem bem bonita em você. Eu quero você a mais linda do altar. É. Porque numa cerimônia de casamento, vocês sabem muito bem. Que a noiva, ela é o foco principal. Mas depois da noiva, é a mãe do noivo e a mãe da noiva. O foco principal. Então, por quê? Porque eles se preocupam. Eles querem nos ver bonitas. Mas nos ver bonitas, pra eles, significa nos ver bem. Bem, esse é o sentido do que os nossos filhos querem pra nós. Eles querem nos ver bem. Eles querem nos ver felizes. Da mesma forma que nós queremos ver os nossos filhos bem. Da mesma forma que nós queremos ver os nossos filhos felizes. Ou os nossos netos, que eu já tenho os meus netos. Eu quero ver todos bem. Então, isso é uma sequência. Mas o recado que eu quero dar pra vocês é que a maternidade, ela já vem, ela já vem com a gente a partir do momento em que nós ganhamos a nossa primeira boneca. Ali nós temos a nossa primeira filhinha. Os nossos primeiros cuidar. E isso se estende pelo resto das nossas vidas. Quando eu gravidei da minha primeira filha, minha mãe falou assim pra mim. A partir de hoje, você vai ter uma preocupação pro resto da sua vida. Uma preocupação gostosa, uma preocupação boa. Em alguns momentos, nem tanto. Mas, enfim. Faz parte da maternidade, não é mesmo? Nem tudo são flores. Nem tudo são alegrias. E nem tudo são tristezas. Tudo faz parte dessa maternidade. Desse momento bonito. Do cuidar dos nossos filhos. Do educar os nossos filhos. Preparar eles para esse mundo maravilhoso que está aí. Não é mesmo? Falar pros nossos filhos. Faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. É fácil, né? Nós queremos tanto proteger eles. Que nós não queremos que eles façam nada de errado. Que eles não sofram. Que tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos. Você quer livrar teu filho disso. Você quer que ele tenha um mundo todo perfeito, maravilhoso. Mas não é assim. Nós sabemos que não é assim. Nós crescemos. Se nós temos essa sabedoria que nós temos hoje. É porque um dia nós fomos lá. Nos atrevemos. Batemos a cabeça. Tentamos. Arriscamos. Então, nós não temos o direito de proibir os nossos filhos também. De tentarem. De arriscarem. Mas nós estaremos sempre ali na retaguarda. Não é mesmo? Quando o filho sai de casa. O que a gente fala? Quando você precisar. Volta pra casa da mamãe. Mamãe tá aqui. Eu tô te esperando. É esse o recado que nós damos sempre pra eles. Então, os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos do mundo. São filhos da vida. Mas eles nunca vão deixar de ser o nosso maior amor do mundo. E a todas as mães eu desejo um dia maravilhoso. Um amor incondicional. Um dia repleto de alegrias e de satisfações. Viva esse dia intensamente. Porque esse dia é nosso. Feliz Dia das Mães.